Deputado Mauro Tramonte, deputado Zé Reis, presentes aqui neste plenário, deputado Roberto Andrade, deputado Eli Tarquino, deputado Zé Guilherme. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o relatório final. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Petição do Sr. João Márcio da Silva Pinho, ofício da Sra. Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, encaminhando informações relativas ao requerimento nº 9.240 de 2021 de comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Nós suspenderemos o trabalho para aguardar a chegada do relator. Deputado Eli Tarquínio, para que possa ser feita a apreciação de requerimentos de autoria deste deputado. Cumprindo a determinação do presidente, nós vamos aqui então fazer a leitura dos requerimentos. Excelentíssimo Sr. Presidente da CPI, fura filas da vacinação. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais as denúncias anexas a este requerimento, que foram recebidas pela CPI do fura filas da vacinação, através do endereço eletrônico para as providências que julgar cabíveis. Justificação. A presente comissão parlamentar de inquérito dos fura filas da vacinação, criado pelo requerimento ordinário 999 de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, tem como objetivo investigar a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, em especial o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, bem como o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado, concomitantemente... Concomitantemente... Não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde. Essa CPI disponibilizou endereço eletrônico para que a população pudesse encaminhar denúncias sobre supostas irregularidades na imunização contra a Covid-19 em Minas Gerais. Tendo em vista o recebimento de inúmeras queixas e reclamações por essa comissão, faça-se necessário o seu encaminhamento aos órgãos competentes para que estes tomem as medidas que reputarem cabíveis em cada caso. Nós vamos ler todos os requerimentos e analisar em bloco para a posterior votação. Ah, esse aqui não precisa? Não, pode ler. Ah, então tá. Sentido, senhor presidente da CPI do Fura Filas de Vacinação, os deputados que as subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas à Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais as denúncias anexas a este requerimento que foram recebidas pela CPI do Fura Filas da Vacinação por meio do endereço eletrônico para as providências que julgar cabíveis. A seguir. Aqui não tem número, não? Não. Então tá. A seguir o outro requerimento. Sentido, senhor presidente da CPI do Fura Filas de Vacinação, o deputado que escreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que as informações prestadas pela Polícia Militar de Minas Gerais em resposta ao requerimento 8.318 barra 2021 sejam classificadas como sigilosas na forma do disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 24 da lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 e da deliberação número 2.693 de 10 de dezembro de 2018 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tem o último requerimento, então. Excelentíssimo, senhor presidente da CPI de Fura Filas da Vacinação. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que as informações prestadas pela Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais em resposta ao requerimento nº 8.369 barra 2021 sejam classificadas como sigilosas na forma do disposto do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 24 da lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e da deliberação nº 2.693 de 10 de dezembro de 2018 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Agora, nós vamos colocar em votação os requerimentos em bloco. Como vota o presidente João Vitor? Eu voto pela aprovação. Como vota o deputado Roberto Andrade? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Há os requerimentos. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Voto sim, presidente. Bom dia a todos. Este deputado também vota sim aos requerimentos. Então, aprovado por unanimidade. Eu retorno a palavra ao excelentíssimo presidente João Vitor. Muito obrigado, caro deputado Elita Arquínio. Dando continuidade à terceira fase da ordem do dia, sobre a mesa, relatório final desta comissão. Antes de passar a palavra ao deputado Cássio Soares, eu quero aqui de público agradecer a todos os membros dessa comissão, a todos que se empenharam, se dedicaram, para que pudéssemos trazer à tona essa questão do fura-fila no Estado de Minas Gerais. Eu conheço a capacidade do deputado Cássio Soares, conheço a sua seriedade, a sua honradez, a qualidade técnica da sua equipe, a qualidade técnica do corpo jurídico da Assembleia Legislativa e tenho certeza que nos depararemos com um parecer absolutamente técnico, feito com princípios republicanos, respeitando aquilo que foi apurado e aquilo que foi levantado por essa CPI. Quero dizer também a todos os colegas, uma CPI nunca é motivo de alegria, porque se ela acontece é porque antes houve algum fato que desabonasse a nossa sociedade de maneira coletiva. Mas quero dizer aqui da certeza que tenho da responsabilidade cumprida por essa CPI, tanto pelos deputados da base do governo, quanto pelos deputados independentes, quanto pelos deputados da oposição. Tivemos aqui, durante todo o tempo dessa CPI, um trato respeitoso, republicano, correto. A grande, a esmagadora maioria dos requerimentos, das convocações, das oitivas, foram aprovadas por unanimidade. Quero destacar aqui que todos colaboraram para que pudéssemos chegar a um relatório final robusto, com profundidade daquilo que foi trabalhado e discutido. E tive a alegria de ouvir recentemente da doutora Joseli Ramos, que é procuradora do Ministério Público da Saúde aqui de Belo Horizonte, a sua fala de que poucas vezes viu um trabalho de CPI que pudesse colaborar tanto com o trabalho do Ministério Público e que o relatório final, tal como as provas produzidas, tal como todo o material de oitivas, já estava sendo usado este material para o trabalho do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, devido ao grau de profundidade, de correção, de lisura daquilo que foi apresentado nessa CPI e desse trabalho. Quero agradecer ao deputado Ulisses Gomes, vice-presidente dessa CPI, e primeiro signatário dessa CPI, teve a coragem e a responsabilidade cívica e pública de colocar o dedo nessa ferida. Quero agradecer ao deputado Cássio Soares pela responsabilidade no trato deste relatório que seremos apresentados daqui a pouco. O decano dessa casa, deputado Elita Arquínio, que com a sua sensateza, a sua maturidade pública e de vida, nos conduziu durante todo esse processo. Quero cumprimentar e agradecer ao deputado Rafael Martins, que também colaborou durante todo o período com essa CPI, e aos deputados Roberto Andrade e Zé Guilherme, que de maneira muito responsável fizeram aqui também a defesa do governo nesse processo, de maneira muito honesta, cumprindo o seu papel nessa casa, mas nunca deixando de colaborar com o bom andamento dessa CPI. Agradeço a todos os membros suplentes e ao nosso presidente, deputado Agostinho Patrus, que nos permitiu executar esse trabalho. Agradeço muito a nossa equipe técnica, aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a todos os servidores que colaboraram para que nós pudéssemos executar esse trabalho, e que trabalharam muito, trabalharam sábados, domingos, feriados. Não foram poucos os dias que tivemos 15, 16 horas de trabalho ininterrupto aqui na casa, tanto esse que é acompanhado aqui no plenário, quanto aquele que acontece nos escritórios, nos gabinetes, nas consultorias. Então, o meu agradecimento a todos os servidores da Assembleia Legislativa. E também o meu agradecimento à imprensa, que acompanhou do primeiro e está acompanhando ao último dia desse trabalho, dando uma visibilidade muito importante para um processo que é vexatório para todos nós. Nós vimos mineiros e mineiras perdendo a vida por falta de vacina. Nós vimos pais perdendo filhos, mães perdendo filhas, famílias sendo destruídas por falta de vacina. E é muito triste perceber que guardiões da vacina em Minas Gerais, ao invés de cuidar para que primeiro chegassem no braço de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da limpeza e da saúde nos hospitais, antes disso resolveram a sua vida e garantiram a sua imunização. Eu, inclusive, na figura da nossa imprensa, hoje pela manhã eu ouvia o cientista político Malco Camargos dizendo, na Rádio Itatiaia, que os profissionais da imprensa não foram vacinados e que todos eles, como o meu caro Eustáquio Ramos, que está aqui presente, não pararam de trabalhar um dia sequer. E muitos também padeceram nessa pandemia. Então, na figura dessa classe profissional, na qual eu também me enquadro, fica aqui o meu registro de gratidão a todos os profissionais, desde os profissionais de supermercados, padarias, os motofretistas, os motoristas de aplicativos ou de táxis, de caminhões, os garis, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos que não pararam de trabalhar nessa pandemia em nenhum dia sequer, mesmo não tendo a vacina naquele momento. E, em especial, a nossa gratidão aos funcionários da saúde, pública ou privada, que enfrentaram o coronavírus, que encararam esse desafio, uma doença desconhecida, que até hoje, se me permite, doutor Eli Tarquino, médico, mas que até hoje ainda é uma doença desconhecida, quase com dois anos de investigação científica, ainda é uma doença desconhecida. E todos encararam, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, profissionais da terapia ocupacional, e todos que trabalham dentro de hospitais e clínicas, enfrentaram essa doença, sabendo que nós tínhamos pessoas vacinadas, sem ter direito, naquele momento, a começar do secretário de Estado de Saúde, que deveria ser exemplo, e foi exatamente o contrário, até servidores que acabaram recebendo a vacina num momento que não era devido, enquanto nós tínhamos pessoas, como foi provado aqui nessa CPI, dentro de UTIs de hospitais, em Minas Gerais, trabalhando ainda sem vacina, mais de mês depois de profissionais que não deveriam ter sido vacinados, já terem sido vacinados. Eu passo a palavra ao deputado Cássio Soares. Muito bom dia, presidente e deputado João Vítor Xavier. Cumprimento também, estendo meu bom dia, ao deputado doutor Elita Arquínio, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, deputado Ulisses Gomes, deputado Fernando Pacheco, deputado Carlos Pimenta, temos presente também o deputado Mauro Tramonte, e deputado Zé Reis. E a todos que compõem esta Comissão Parlamentar de Inquéritos, os nossos suplentes, membros, população mineira, assessoria, consultoria da Assembleia Legislativa, fundamental para que os trabalhos desta CPI pudessem chegar a essa conclusão de maneira completamente isenta, responsável, justa. Buscamos a Justiça como pilar da confecção e da elaboração desse relatório final. Nós, a todo momento, declaramos e repetimos aqui em alto e bom som que nós não estamos aqui para buscar meramente culpados, e sim reestabelecer a ordem que foi desrespeitada naquele momento flagrante em que o ex-secretário de Estado de Saúde anuncia a vacinação, tanto a própria vacinação quanto a dos membros do nível central da Secretaria de Estado de Saúde, e jamais foi questionada, e isso eu repito aqui as palavras do presidente João Vítor Xavier, que reiteradamente disse, que jamais foi questionada o direito dessas pessoas de serem vacinadas, e sim o momento de que essa vacinação pudesse acontecer. Então, com muita responsabilidade e também senso de dever cumprido, eu entrego nesse momento o relatório final da CPI dos furafilas da vacinação, dessa CPI em que tivemos mais de 50% dos parlamentares dessa Assembleia Legislativa, conforme requer o artigo 112 do Regimento Interno e o artigo 60, parágrafo 3º da Constituição Mineira do nosso Estado. 39 parlamentares que se uniram para pleitear a Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, investigar a operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, em especial as denúncias de desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Assim como investigar se houve baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado e o cumprimento no percentual constitucional mínimo em ações e serviços públicos de saúde. Esta comissão iniciou seus trabalhos em 17 de março de 2021, com a previsão de concluí-los até o dia 15 de julho de 2021, na próxima semana. Para otimizar o cronograma, os membros da CPI pactuaram um acordo de procedimentos e o planejamento das atividades dividido em duas fases de trabalho. Na sequência, ocorreu a primeira fase oficial dos trabalhos, destinada ao compartilhamento das informações sobre a operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, em especial sobre o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e o ocorrido na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E sobre as investigações em curso em outros órgãos, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e órgãos de controle interno do Poder Executivo. Nesta etapa, ocorrida entre 17 de março e 20 de maio, foram realizadas 16 reuniões na Assembleia Legislativa, uma visita técnica à central estadual da rede de frios de Minas Gerais e uma diligência ao gabinete do secretário de Estado de Saúde. A segunda fase dos trabalhos, destinada a investigar o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no Estado, concomitantemente à não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde, teve início em 21 de maio de 2021 e se estendeu até o dia 29 de junho deste mesmo ano. Nesse período, foram realizadas duas reuniões em Belo Horizonte. No total, a CPI realizou uma reunião especial para a instauração dos trabalhos, 17 reuniões extraordinárias, sendo uma delas secreta para ouvir uma das testemunhas, uma visita técnica e uma diligência, nas quais 27 depoimentos foram colhidos e 159 requerimentos foram aprovados. Foram, além disso, recebidos ofícios com documentos e resultados de providências tomadas. Faço esse preâmbulo, considerando que o parecer final, o nosso relatório final, possui mais de 140 páginas, porque está consubstanciado com informações, com requerimentos, com prestações de informações de diversos órgãos. E, nesse quesito, senhor presidente, eu peço para que possamos ser justos distribuição do relatório final em avulso, para que todos os membros possam avaliar, ler com tranquilidade. Solicito a assessoria que disponibilize para a imprensa, que, com muita responsabilidade, acompanhou os trabalhos desta comissão desde o início e, certamente, acompanhará o seu desfecho, que engrandece e traz muita transparência para os trabalhos deste relator. E quero agradecer também ao Ministério Público e a todos os órgãos que prestaram prontamente informações. Eu faço um destaque aqui ao secretário estadual de Saúde atual, Dr. Fábio Baqueretti e toda a sua equipe, que, sempre que foram requisitadas as informações, se dispuseram a apresentar prontamente aquilo que foi pedido por esta comissão parlamentar de inquérito. Desta feita, eu submeto o nosso relatório a todos, através da distribuição de avulso e sugiro, Sr. Presidente, que, todos estando confortáveis, que votemos, ao final da tarde de hoje, numa reunião a ser convocada por V. Exª, caso assim entenda, para que possamos encerrar e entregar à população mineira o melhor trabalho, um trabalho de responsabilidade, que não teve por objetivo a busca por culpados, e sim o reestabelecimento de um ordenamento. Naquele momento em que aconteceu a vacinação de mais de 1.800 pessoas entre nível central da secretaria e superintendências de saúde interior afora, nós tínhamos em torno de 73% dos profissionais de linha de frente imunizados até então. Outros 27 profissionais da linha de frente não haviam recebido a vacina. Isso, por si só, já é motivo mais do que suficiente para que essa CPI fosse instaurada, para que os trabalhos de investigação acontecessem. Recebemos aqui, ao longo dos trabalhos, inúmeras, centenas de denúncias de interior afora. E estou convicto de que o trabalho dessa CPI impôs também para secretarias municipais interior afora, talvez dos 853 municípios, um rigor muito maior no cumprimento da ordem de vacinação estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização. Então, desta feita, eu digo que, mais uma vez, Assembleia Legislativa de Minas, sobre uma firme determinação do presidente Agostinho Patruz, sobre o compromisso de todos os 77 parlamentares de bem representar a população mineira. Conseguimos, mais uma vez, honrar a confiança dos mineiros e mineiras no trabalho deste legislativo. Sr. Presidente, mais uma vez, eu agradeço sempre a paciência dos nobres colegas, deputados e deputadas de toda a população, porque é um trabalho hercúleo, é um trabalho desgastante, mas nós estamos aqui para servir a nossa população. e quando nós assumimos o compromisso e as responsabilidades de tanto, nada melhor do que cumprir fielmente aquilo que nos foi confiado. Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres colegas, deputados e deputadas. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. A distribuição de avulso é regimental, fica marcada para hoje, às 16 horas, a votação do parecer do deputado Cássio Soares em nova reunião desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 16 horas, com a finalidade de apreciar o relatório final, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem.